Hey boy, beleza? Caraca, esse é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, mano, eu não tô aguentando mais Tô aqui trazendo pela primeira vez no canal, Minecraft, oh que delícia E qual o nome do mundo? Mundo dos Cria, respeita Que bosta Começando do zero, né, eu não vou usar shit, nem nada, nem criativo Eu queria usar um... é Game Roller? Que fala? Sei lá que porra é essa Que você não perde seus itens ao morrer Eu morro pra porra Mas eu não vou usar nada, prometo Ó, pode confiar em mim, eu não sou o Felipe Neto não, caralho Eu sou sobrevivência mesmo Tá, no primeiro dia do meu Minecraft, sabe o que eu vou fazer? Já é minha casa Mas não vai ser casa de madeira não, vou fazer casa nessa montanha aqui mesmo Aqui ó, já vamos fazer a porta Olha que porta linda, mano, não tem porta melhor que essa Pô, que pobreza uma casa dessa Ó, sai caralho, já sou pobre Quer me cobrar? Casa temporária, né? Primeiro dia, vamos manter a calma Essa vai ser minha primeira casa Se vocês querem que eu traga mais vídeo de Minecraft Dessa série linda que eu vou fazer Só comentar e deixar o like Também se inscrever, né? Caralho, nessa brincadeira achei cobre O que que faz com cobre? Eu não sei, eu juro Faz o que? Dois anos que eu não jogo Minecraft? Eu nem tinha época na minha... Hã? Não tinha cobre na minha época Caralho, como assim, mano? Ganhei uma conquista assunto quente Sabe o que eu peguei? Cobre? Caralho, aprimorando, beleza Tô ganhando um monte de conquista aqui do nada Mano, já vou fazer carvão vegetal Porque Mineração vai ser próximo episódio Vai ser esse não Sério, nossa, mano Quero muito chegar nesse próximo episódio Porque minerar, né? Essa atualização nova Tá sendo uma delícia Um buracão, mano Um... Atualização nova das cavernas Tem até bioma nas cavernas Não sabia nem que isso existia, mano Tem uns matos Tem as cavernas submersas Que eu sabia que existia, né? Pelo amor de Deus Caralho, um passarinho Eu quero um passarinho E eu nasci num bioma muito lindo, né? De começar o mundo Porra Caralho, do nada Pegar madeirinha Pra eu fazer minha casa no futuro Não sei nem que episódio eu vou fazer Mas eu vou fazer E eu sou muito bom construtor, tá? Eu pego do Google e colo Olha que delícia Caralho, pegar do Google Todo mundo é bom em construção, Júnior Pelo amor de Deus Deixa eu explorar esse meu mundo Caralho, esse meu mundo não tem praia Olha, achei um cobre ali Não tem praia com areia Eu quis dizer, tá? Pelo amor de Deus Calmou, calmou Caralho Eu me fodi, mano Meu mundo é muito montanhoso Como que eu vou fazer construções tops? Tenho que limpar essa área aqui E olha como que é a praia Que delícia Caralho, mas tem bambu pra porra, né? Um ponto bom Caralho, meu cachorro tá latindo Do nada Na moral, eu só queria uma ovelha Pra fazer uma cama Ou comida Tanto faz Jaguatirica, mano Eu vou ter uma jaguatirica e um passarinho, tá bom? Olha que bicho lindo Totó Sim, o nome do meu cachorro é Totó Como você... Eu já disse isso, né? Lindo Caralho, o sol se põe muito rápido Que porra é isso? E não tem ovelha O mundo é extinto de ovelha Vou voltar pra minha casa Vou fazer uma porta Porque ninguém merece, né? Ficar sem porta Pronto Agora sim tá parecendo uma casa Olha que lindo Agora eu guardo tudo isso Pelo amor de Deus Caralho, 62 cobre Caralho Dá tanto assim? Rapaz Se vocês puderem comentar a dica Eu aceito Porque... Olha, caralho Esqueleto Ô Nova estratégia de matar esqueleto Abrir e fechar a porta Ai, que filha da puta Ele ficou esperando Caçador de monstro Mano, só tô saindo Pra tentar achar ovelha Mas tá foda Eu quero uma cama Caralho Que mira é essa? Mano, eu odeio minha dicção Vai se ferrar Caraca Invadiram minha casa E não é o FBI Aê, obrigado Ele me deu um arco Coisa boa Caralho Vou morrer de fome Dois anos sem atirar um arco Será que eu acerto? Ó, tem um creep ali? É, né? Eu nem sei, doido Ah, mas eu acho que eu tô bom de mira, sim Ah, mas eu não tô saindo Eu vou pegar essas ovelhas Ah, é hoje Cadê? Ah, eu não vi um creeper Caralho Que desgraçado Esse esqueleto, mano Eu ia matar Bonitinho ele Sem explodir Aí vai lá o esqueleto Me empurra nele Ah, mano Agora meu mundo é montanhoso Esburacado, boy Ô, meu Deus Não, legal que eu não acho comida Ovelha Eu não acho mais nada Cadê os anima... Mano Tá extinto Que porra é essa? Caralho Olha esse mundo Mano Esse mundo é muito esburacado Que porra é isso, boy? Ovelha da lã, né? Ô Aranha da lã Não Aranha da... Esse bagulho aqui Que dá lã Caralho Tá foda É isso que eu vou fazer Matar a aranha Caraca, boy Minha dicção hoje Tá bom, né, boy? Que que é isso? Mano, você nem vai falar português Ah, boy Vou morrer de fome E de vida Caralho Uma bomba nuclear Explodiu aqui Que creeper foi esse? Mano, olha o tamanho do buraco Que o creeper fez Doido Um creeper super shy Sei lá Falando nessas por... Nossa Que invasivo Comendo seu irmão Olha que errado Eu falei Tem como eu esquentar o cobre? Será? Caralho Tem como eu esquentar o cobre? Nossa Foda-se Hum Mas é só isso Que faz com cobre? Caralho Para raio Que foda Olha minha skin Que linda Eu usei essa skin No Pixel Gun No Free Fire E agora no Minecraft Oh, que skin linda Ae, boy Finalmente Amanheceu Fiquei aqui esperando Esperando E amanheceu Glória Salvamos então Opa Bora pra mais um dia Meu Deus Tem um buracão aqui Ah Aqui, ó Vou matar certinho você, ó Eu sei matar creeper Eu falei Caralho Eu pensei que ele ia explodir, mano Matar essa vaca aqui, ó Pra eu conseguir comida Porque tá difícil Hora de plantar É isso mesmo Tô precisando plantar uma macu... Que isso, gente Não usem drogas Pelo amor de Deus Hora de plantar o que? Trigo É lógico Plantar uma cenoura Cana de açúcar Coisas leves E saudáveis Gente, alguém sabe o nome desse bioma? Porque eu esqueci Sério Eu bando esse bioma Que ele tem cacau Pra fazer chocolatinho Ó, coisa boa Caraca, é muito montanhoso Meu mundo, senhor E agora? Como que eu vou fazer construções top? Eu tenho que desmatar tudo Tirar essas montanhas Tirar essas árvores E matar aquela vaca ali É importante Nossa, mas meu mundo é tão bonitinho Cês vão ver, mano Que em um episódio, sei lá Sem Pagô, vai tá tudo diferente Tudo sem montanha Sem árvore Só construção linda e gostosa Eu vou te pegar a calopsita, tá? Não é calopsita É papagaio Pior que eu não tenho nem ideia Pra nome de papagaio Já vão dando aí os nomes Pros bichos que eu vou Encontrar Mano, o nome do meu cachorro Vai ser Chamas Por que chamas? Porque eu tinha um cachorro No Minecraft Que se chamava Chamas Saudade dele Vou trazer ele de volta pra cá E a gata Coca Saudade da Coca Era tão legal Todo mundo tinha seus Seus Filhos Marido, mulher Ô, saudade Eles já quase morreram Quase se perderam de mim É uma história bem gostosa Que vai se repetir de novo Tenho certeza Fiz até uma casa pra eles É Bagulho é insano Eu faço casa pra todo mundo, fi É tipo o Felipe Neto mesmo Mas sem usar criativo, tá? Pelo amor de Deus Caraca, me lancei a paporra Que tem aqui Eu não vou morrer mais de fome, não Agora só falta a lama, meu A cama Ô, saudade de dormir Ah, se eu não dormir Vai aparecer aquele bicho lá, né? Fudeu Eu tenho que ir logo Ah, eu vou ter uma jaguatirica também Que eu não sei o nome Vocês vão dar Nossa, eu me perdi já Olha o tamanho dessa montanha Eu vim daqui Eu nem sei mais Caralho A mãe do Renan Não, tô brincando Nossa, eu vou ter dois pandas, mano O Renan E a mãe do Renan Só que eu vou dar o nome pra mãe do Renan, né? Cara, vai ser perfeito Já tá decidido Nossa Eu só acho que minha casa não é aqui, né? Mas tá Não, pera Tá errado Volta Ah, beleza Quando eu acho uma ovelha é bebê Come aí, minha filha Você vai crescer E eu vou arrancar seus pelos Ah, achei minha casa Engraçado Tem um buracão ali, né, mano? Ô, bom dia Obrigado Ah, delícia de chuva Nossa, o FPS caiu da hora Ô, papagaio Você quer entrar? Vem Vem Ô, filha da puta Nossa Consegui muita comida Amém Então é isso, família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike É isso A vida é assim, meu irmão Ninguém gosta de mim Então é isso Valeu, falou e fui Tchau Yahoo